Música Muito bem, muito bem, nós voltamos então a continuação do nosso programa quando nós estamos tratando o que escreveu Oséias capítulo 6 verso de número 3 que a palavra nos diz assim conheçamos e prossegamos conhecer o Senhor nós falamos que Paulo no capítulo 9 do livro de atos dos apóstolos o próprio Cristo se manifestou para ele agora no capítulo 13 verso 13 do livro de Romanos nós falamos na parte anterior que Agostinho, o bispo da cidade de Ipona ele converteu-se ao cristianismo converteu-se a Cristo lendo apenas um versículo da palavra de Deus e aquele versículo falou tão profundo ao seu coração que ele resolveu a mudar completamente mudar completamente a maneira de que ele estava vivendo porque eu tenho falado neste programa que religião não salva ninguém religião não salva ninguém o que salva uma pessoa é Jesus Cristo e falei também, nós falamos na parte primeira do programa que nós não devemos viver em glutonarias não devemos viver em bebedeiras porque nós podemos adquirir através do começo de uma bebida social e eu graças ao Senhor fazem 38 anos que eu não bebo não preciso beber porque Deus me libertou completamente porque eu sou testemunha que eu já estava perdendo a minha própria família eu já estava perdendo o meu emprego já estava perdendo muitas vezes a moral a moral porque eu era policial civil na cidade de Sobradinho e eu já estava perdendo a moral através da bebedeira e eu pensei comigo ora, a bebedeira não pode destruir a minha vida a bebedeira não pode destruir a minha família a bebedeira não pode destruir o meu emprego e quantas pessoas hoje tem destruído completamente a família tem destruído o emprego tem destruído completamente tudo na sua vida moral por causa da bebedeira e o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 13 andemos honestamente como de dia não em glutonarias nem em bebedeiras nem em desonestidade nós nós estamos vendo nós estamos vendo nos nossos noticiários nós estamos vendo nos nossos noticiários pessoas importantes pessoas importantes do governo envolvida com desonestidade e a cada dia que passa surge um novo problema um novo problema porque porque as pessoas começam às vezes satisfazendo a vontade da carne vou pegar um pouco de dinheiro vou viver quem sabe eu vou fazer o meu pé de meia como muitas pessoas dizem vou fazer o meu pé de meia e depois vou parar mas a carne a carne ela nunca satisfaz o inferno a bíblia diz que o inferno nunca se enche o diabo está sempre procurando a levar mais gente para o despenhadeiro a cada dia que passa nós vemos nós vemos pessoas indo para o despenhadeiro na droga na prostituição na bebedeira na glutonaria na desonestidade e pessoas importantes que não teriam necessidade nenhuma 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 de viver em desonestidade mas mas muitas vezes fazem para satisfazer a carne porque as vezes é atrás de pegar um pouco de dinheiro de viver desonestamente está muitas vezes a traição da família está muitas vezes a amante está muitas vezes a pessoa que está sugando ele e ele não está dando a mínima porque quando o dinheiro é adquirido desonestamente ele gasta sem pensar gasta da maneira que ele que ele acha mas Jesus quer mudar a tua vida assim como ele mudou a vida do bispo da cidade de Ipona ele quer mudar a tua vida eu não sei se você vai se espelhar e dizer que você anda em glutonaria eu não sei se você vai se espelhar neste versículo que você anda em bebedeiras em bebedeiras que vai destruir a tua família vai destruir os teus filhos vai destruir a tua moral vai destruir a tua firma porque muita gente coloca a firma a bebedeira muitas vezes destrói a própria firma bendito seja o nome do Senhor ou quem sabe ou quem sabe você está vivendo desonestamente desonestamente pensando apenas em satisfazer a carne satisfazer a carne eu tenho uma amiga minha que é casado com um amigo meu que ele é advogado numa cidade onde eu passei ela era prostituta ela era prostituta e um dia ela encontra com esse meu amigo e o meu amigo terminou tirando ela do prostíbulo tirando do prostíbulo e casando com ela hoje ela é uma diretora de escola uma pessoa muito querida uma pessoa uma pessoa que não 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 vive mais agora satisfazendo apenas a sua carne porque ela mesmo dizia que aquela convivência que ela tinha na prostituição era apenas para satisfazer o momento da sua carne e quantas jovens quantas jovens estão hoje no prostíbulo se prostituindo para satisfazer a sua carne eu conheço moças que estão na prostituição para ter condições de pagar a faculdade eu conheço moças que estão na prostituição para pagar um apartamento de luxo mas não vive feliz não vive feliz porque a pessoa pode satisfazer a sua carne mas sem satisfazer o seu espírito sem arrumar a sua vida espiritual isto é entregar a vida para Jesus é uma vida vazia uma vida sem Deus é uma vida vazia glorificado seja o nome do Senhor quem sabe neste dia você está neste momento chorando na tua casa entrega a tua vida para o Senhor não ande em desonestidade não pense que você vai satisfazer a tua carne eternamente vai satisfazer a tua carne eternamente porque satisfazendo a tua carne você vai herdar quem sabe uma doença vai herdar um problema que vai ser insolúvel para a tua vida o que sabe você já está nessa situação nós te convidamos aceita Jesus como teu salvador Jesus quer te conhecer conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor quando você conhece o Senhor quando você conhece Deus e você pode conhecer Deus apenas lendo um versículo como aconteceu com o bispo de Hipona quando ele começou a ler esse versículo capítulo 13 e verso 13 de Romanos e começou a fazer um retrospecto da sua vida um retrospecto da sua vida e quanta coisa quanta coisa nós podemos analisar no retrospecto da nossa vida é lendo apenas esse versículo andemos honestamente é o profeta Isaías no capítulo de número 20 e verso de número 5 o profeta Isaías diz assim ai daqueles que do amargo chamam doce e do doce chamam amargo que fazem das trevas claridade e da claridade luz é o melhor das trevas luz isto é quando o profeta está falando este versículo ele está falando sobre a inversão de valores a inversão de valores nós estamos vivendo um tempo neste mundo que as pessoas invertem completamente o valor das coisas quando nós vivemos honestamente a pessoa chama esta pessoa de trouxa esta pessoa de tapado porque está vivendo honestamente agora a bíblia sagrada ela chama nos atenção que quanto mais nós vivermos honestamente mais nós vamos ser abençoado por Deus quanto mais nós procurarmos a não tentar ludibriar as outras pessoas mais nós vamos receber as bênçãos do Senhor Paulo disse assim andemos honestamente quem quer andar honesto quem quer andar honesto amigo muitas vezes é taxado de quadrados mas aonde ele andar ele vai ser bem recebido uma pessoa honesta uma pessoa que procura cumprir com os seus deveres cumprir com a sua família eu sempre digo que Deus ele deu testemunho para Satanás de Jó um dos homens mais ricos do oriente e quando Satanás andava derrotear a terra e passar por ela ele encontra com Deus e Deus vai dizer observaste o meu servo Jó homem reto temente a Deus e que se desvia do mal homem reto temente a Deus e que se desvia do mal eu acho um dos versículos mais lindos da Bíblia sagrada a retidão a retidão nos leva a pessoa a chegar lá no céu a retidão leva a pessoa a ser abençoada a família abençoada a retidão leva a pessoa a ser recebida em qualquer lugar aonde ele entra aonde o ambiente que ele entra ele é bem recebido porque é uma pessoa reta e Paulo diz assim andemos honestamente como de dia como de dia porque como de dia porque as pessoas que andam desonesto normalmente elas saem à noite para fazer falcatrua e para tentar ludibriar as pessoas agora quando você anda de dia isto é quando você anda na luz anda na luz você não tem medo de se esconder você não tem medo porque você é uma pessoa tranquila uma pessoa reta não englutonarias nem em bebedice nem em desonestidade nem em desonestidade eu estava analisando às vezes olhando o noticiário eu às vezes vejo pessoas por exemplo um engenheiro um engenheiro mecânico um engenheiro civil qual a necessidade que tem de andar desonestamente ou o proprietário de uma fazenda o proprietário de uma fazenda qual é a necessidade dele envergonhar a família envergonhar os filhos envergonhar os filhos porque nós nós sempre estamos cercados de pessoas que nos querem bem nós envergonhar os nossos filhos envergonhar as nossas filhas muitas vezes sendo levado preso algemado para a cadeia não ande desonestamente entrega a tua vida para o Senhor Deus quer que você ande honestamente que você viva uma vida feliz que a tua família seja uma família feliz não procure a satisfazer a vontade da tua carne não procure a satisfazer a vontade da tua carne porque a tua carne ela nunca vai se satisfazer se tu viver em prostituição se tu andar em prostituição tu vai viver para a prostituição dia e noite dia e noite se tu andar no pecado do homossexualismo você vai viver dia e noite apenas pensando no pecado do homossexualismo mas entrega a tua vida para o Senhor confia nele não em dissoluções nem em contendas e nem inveja não contenda com ninguém não tem inveja de ninguém este versículo ele é tão pequeno tão pequeno mas fala profundamente no coração do homem e esse profundamente falou com o bispo da cidade de Iporna quando ele começou a refletir começou a refletir neste versículo e mudou completamente a sua vida através de um versículo da palavra de Deus ele conheceu Deus através de um versículo ele conheceu Deus é difícil conhecer Deus? não não o evangelho é tão simples Judas no capítulo 3 ele diz que o evangelho é comum o evangelho é comum tem muita gente que pensa que o evangelho é cheio de arabescos não né cheio de arabescos não o evangelho é coisa simples coisa simples entrega tua vida para o Senhor começa a ler a Bíblia começa a ler a Bíblia porque muita gente lendo a Bíblia mudaram completamente a sua vida nós vemos também o nosso reformador Martim Lutero ele lendo o livro de Romanos ele mudou completamente a sua vida e rompeu com a igreja católica rompeu com a igreja católica criando a igreja protestante lendo apenas o livro de Romanos porque ele começou a ver que a justificação não é pelas obras a justificação não precisava pagar o lugar no céu pagar o lugar no céu andar em desonestidade entrega tua vida para o Senhor nosso Deus e nosso Pai no nome de Jesus o teu amado filho nós oramos pelo nosso amigo pela nossa amiga para que está agora te conhecendo através deste versículo no nome de Jesus volte a nos sintonizar os próximos programas querendo Deus saudamos a todos com a paz do Senhor no nome de Jesus